Porque a juíza, a doutora Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Registros Públicos aqui de Três Lagoas, ela concedeu uma liminar favorável à Prefeitura de Três Lagoas e determinou que aquelas famílias que ocuparam uma área lá no bairro São João deixe o local. A juíza deu prazo de 10 dias para desocupação mansa e pacífica na área da Prefeitura, localizada no bairro São João. Caso contrário, poderá ser usada a força policial segundo a decisão. Nesta segunda-feira, oficiais de justiça estiveram na área solicitando a reintegração de posse. Fomos notificados hoje, o pessoal veio aqui, o pessoal que intima, né, pra poder avisar pra gente que a gente tem 10 dias pra poder desocupar a área, entendeu? Que essas famílias que estão todas aqui vão ter que desocupar, sair. Sabe lá pra onde, né, a gente vai. Então até agora a gente não resolveu nada, estamos aqui, vamos continuar aqui, vamos lutar, a gente precisa de um teto. Não é só eu, como outras famílias, inclusive tem famílias que estão morando aqui dentro já mesmo, entendeu? Porque não tem lugar pra ficar, moravam de favor, né? E, bom, essa é a decisão. Tá todo mundo unido, todo mundo junto e todo mundo aqui unidos pela mesma ocasião, né, no caso. O movimento de ocupação começou na semana passada com cerca de 16 famílias aqui no local. Hoje, de acordo com os organizadores desse movimento, mais de 180 famílias já estão cadastradas em busca de um lote aqui nesta área. Nós estamos com mais de 180 famílias já. Fora um pessoal que a gente ainda não sabe, o pessoal vai chegando, vai levantando suas barracas e depois vem aqui e avisa pra nós. Ó, nós estamos lá embaixo, entendeu? Mas nós estamos todo mundo aqui. Mesmo nesse frio, vocês permanecem aqui? Mesmo nesse frio, calor, sol, chuva, vento e nós vamos permanecer aqui. O nosso prefeito, o vereador, Câmara Municipal, alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa pra gente. Alguém tem que dar uma posição pra nós, entendeu? Porque ninguém veio aqui pra falar assim, ó, vocês estão como aí? Como vocês estão vivendo? Ninguém veio aqui, da prefeitura, da secretaria, perguntar como que tá a nossa situação. Ninguém aqui veio aqui e falou assim, ó, vamos ver como que tá o pessoal aqui, como que tá as casas, vamos entrar em cada lugar, como que é as famílias. Realmente, quem tá ali dentro realmente precisa, entendeu? Ninguém veio aqui pra fazer nada por nós. Só vieram aqui, ó, só vieram aqui só pra nos criticar, entendeu? É achar que nós somos vândalos, né? Nós não somos vândalos. Estamos aqui atrás de um teto, uma casa, um terreno, o que seja. E a gente vê muitas crianças aqui, inclusive. Sim, tem muitas crianças. Muitas crianças brincando. Hoje ainda tem menos que de manhã tinha mais, entendeu? Agora, no momento, tem menos, mas tem bastante crianças. Criançada fica tudo aqui, brincando. É até perigoso, né? A gente fica meio receioso, porque a gente não sabe o que vai vir pra gente. É meio preocupante também. Kevlin de Araújo também faz parte do movimento de ocupação e falou do motivo de estar nesta área. Kevlin, você também tá aqui no movimento. A gente tá vendo você ter um filho e veio pra cá por quê? Porque eu pago aluguel, tenho dois filhos pequenos. Meu marido ganhou um salário, não dá nem pra pagar aluguel direito. Tem água, tem fralda, tem leite. Então a gente precisa de um terreninho. E a gente já fez o barraco, nós ficamos ali o dia inteiro. Nós fazemos comida ali também, tem vez. A gente come aqui com eles. Então a gente precisa muito de um terreno, sabe? Porque tem criança pequena e ele não ganha muito bem também. Tá difícil o emprego, então a gente precisa de um terreno. Tem muita gente morando aí, ó. Tem dia que nem dorme. Tem dia que não toma banho direito pra cuidar o terreninho dele, sabe? Então a gente precisa muito. Muitas pessoas precisam. Você já chegou a fazer cadastro na habitação? Já, mas tá difícil. É difícil ganhar alguma coisa, viu? Tchau, tchau.